Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TVCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais! E aí 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 Música 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 mande o seu oi, convida o seu amigo também, sabe convida, manda o pessoal da sua casa que tá no outro quarto que tá cada um num cômodo olha gente, vamos aí, vamos assistir mais ainda não é isso? Curtam também a TV Cicemug a TV Cicemug é uma TV nova mas cheia de vontade não é Bruno, não é Edinho Conect Sites, aqui já fica o meu abraço aos meus dois queridos amigos e também ao Eduardo que dá essa força aqui pra gente, muito obrigada hoje vocês estão vendo que eu tô num ambiente diferente não é isso? É gente por problemas, problemas não, pra melhoria da TV a TV está passando por alguns ajustes técnicos e hoje eu estou transmitindo aqui diretamente da minha casa, olha que honra, que prazer esse, tá? Muito obrigada Edinho e Bruno que me deram todas as instruções, ao meu filho Tomás também que tá no apoio aqui, muito obrigada, Tomás Cacemiro e vocês que estão aí ó que belezinha, já tem gente aqui, vamos ver quem tá por aí antes de falar com o pessoal, olha Alfredo Augusto Viva Dona Irã, isso mesmo Viva Dona Irã, Alfredo Carolina Baesso que bem-vinda Carolina, um prazer ter você aqui a Carolina, eu já vou falar dela de um trabalho lindo que ela faz Laura Zangrande, boa noite bem-vinda olha, quem mais nós temos aqui? Detalhes, semijóias bem-vinda Mara, ó, que lindos vocês, muito obrigada vocês que estão aqui o Sindicato, ó, a Cicemung olha o Fabiana aí, gente que barato muito obrigada, gente muito obrigada muito obrigada salve Mara, salve e você que tá chegando agora, não perca a oportunidade de compartilhar, curtir comentar, porque tem muita coisa boa aí mas todo começo de programa, gente o que a gente faz? a gente tem que lembrar nós estamos em período de pandemia e nesse período a gente tem que, né pensar nas pessoas que estão desempregadas necessitadas que estão não tem como, né sobreviver nesse momento sem a nossa ajuda sem o nosso auxílio por isso, hoje eu quero mais uma vez mais uma vez a Cicemung faz um trabalho muito bonito de apoio a essa campanha Guaratinguetá Sem Fome inclusive a Carolina Baez que aqui está é uma das integrantes é um grupo de trabalhadores que se unem por uma boa causa então eles sabem que com o trabalho de um pouquinho de cada um já vai fazer muito vai ser uma ajuda pra quem pra essas pessoas carentes então quem está nos assistindo aproveite aí está o nosso carry code da campanha Guaratinguetá Sem Fome olha gente desde dezembro essa turma só cresce trabalha muito faz prestação de conta entrega sexta base eles arrebentam eles estão fazendo um trabalho lindo que deveria até ser premiado porque olha são voluntários voluntários que se unem e ajudam ao próximo nesse momento tão difícil que está estamos vivendo então você que está nos assistindo colabore com a campanha Guaratinguetá Sem Fome ok muito obrigada a todos vocês Deus os abençoe Amara mas cadê esses convidados que você fica falando e não mostra então com vocês prepara e se chama todo mundo que está aí compartilhe curta comente vamos participar manda sua pergunta para nós porque nós estamos ao vivo não é então com vocês a nossa querida Vanessa Abraão bem-vinda e o nosso querido o nosso querido Fábio Viana bem-vindo Olá que noção ter vocês aqui Olá Olá Mara Vanessa começar a entrevista antes de começar a entrevista quero agradecer a Mara obrigada mais uma vez a gente teve imprevisto na outra entrevista e quero agradecer mais uma vez a Mara por você ter convidado o Fábio que é esse músico maravilhoso parabenizar você Fábio que linda essa apresentação da abertura meu Deus não poderia ter sido melhor então obrigado maravilhosa bom antes de tudo boa noite também Mara obrigado pelo convite Vanessa que saudade de você meu Deus quanto tempo obrigado Vanessa maravilhosa cantora de primeira linha bom quem acompanhou o programa sabe né então eu estou falando tudo já sabe vou explicar aqui para o nosso público sabe o que eu fiz hoje gente eu estou unindo dois amigos que não se veem há quanto tempo acho que dois anos dois anos exatamente dois anos exatamente dois anos olha que bacana olha que bacana há dois anos eles são amigos já trabalharam juntos e não se viam há dois anos o que aconteceu deixa eu explicar para vocês a Vanessa tinha uma live comigo há um tempo atrás a gente agendou num outro programa que eu também apresento que é em Portugal aqui um abraço a Isabel nossa querida amiga lá de Portugal também de mulheres empreendedoras de Portugal e no dia gente da entrevista infelizmente faleceu o pai da Vanessa né Vanessa que bacana foi ela me ligou foi horrível aquele dia a emoção tomou conta de mim digo para você foi super difícil para mim fazer aquele programa sem você porque gerou uma expectativa muito grande eu estava super afim de te conhecer eu vi você cantando eu estava estou encantada com você o pessoal fala Mara como é que você descobre esse povo ah gente eu sou uma ratinha de internet eu fico fuçando talento sabe o caso talento e graças a Deus eu sempre sou essas pessoas ou eu mesmo descobre no caso de vocês dois foi uma amiga em comum também a Sandra a Alessandra Jorda Jorda né que nos que nos apresentou então a gente tem uma amiga em comum e é isso o bacana da internet gente é essa rede que vai realmente o nome correto é rede essa rede que vai aumentando né a gente vai cada hora chega um chega outro eu acho isso lindo então que alegria que é para mim e eu vi sabe ô Vanessa eu fiz uma postagem em sua homenagem porque eu quis te dar uma força naquele momento e eu vi como você é querida eu tinha muitas pessoas que não eram meus amigos e curtiram e deixaram mensagens lindas para você até o meu público também que não te conhecia eu achei isso de uma de um né de um carinho tão grande com a artista que você é então e agora olha meu irmão já está aqui na véspera do dia dos pais também né então eu falei gente realmente o pai é uma coisa forte na nossa conexão nem foi por querer não para mim foi foi bem complicado né de falar com você porque meu pai assim foi o homem da minha vida né e aí foi um dia antes de apresentar a final do programa então a gente recebeu notícia foi foi morte natural né mas foi muito corrido tipo minha irmã me ligou de madrugada o pai faleceu e aí foi bem bem desesperador assim e mas eu agradeço demais o carinho naquele dia não consegui nem falar com muita gente todo mundo me escrevendo no final do programa tal e eu estava um pouco meio aérea assim mas assim o carinho que eu recebi meu Deus eu não tenho eu não tenho como agradecer então eu agradeço mais uma vez pela pelo carinho pela compreensão eu vi a postagem depois o pessoal me marcando e ah só tenho que agradecer agradeço demais eu falo que esse carinho que eu ganhei que eu estou recebendo nenhum programa paga nenhum dinheiro paga porque tudo que eu precisava o pessoal me apoiou vinha falar comigo então eu só quero realmente agradecer obrigada obrigada mesmo e nós que agradecemos né Fábio que hoje nós estamos olha só alegria aqui os três amigos juntos que delícia unindo dois amigos que não se viam há um tempo muito bacana mas eu vou começar eu vou ler um pouquinho do que a Vanessa me mandou sobre ela e depois eu quero ouvir de cada um um pouco de si tá bom porque hoje o papo aqui gente é vida de artista você tem alguma dúvida sobre a carreira da Vanessa você tem alguma dúvida sobre a carreira de um músico como o Fábio Viana envia sua pergunta aqui e nós fazemos ao vivo para eles ok vamos bater papo é para a gente conversar né é um bate-papo uma conversa gostosa sobre música sobre coisas saudáveis olha só a Vanessa ela inicialmente chamava-se Vanessa Morena ela já explica já para a gente e hoje ela é Vanessa Brown ela aos 16 anos de idade iniciou sua carreira musical com a banda Santa Fé Show com apresentações em bailes de formatura e eventos corporativos abrangendo todo do território nacional em 2003 incorporou a Newton Máximo e Banda que celebrava cerimônias festas de casamentos e eventos corporativos por todo o interior de São Paulo em 2010 Vanessa ingressou em sua carreira internacional olha isso em navios cruzeiros onde fazia apresentações em teatros cassinos cafeterias e festas temáticas e hoje gente ela está aqui com a gente que delícia bem-vinda então vamos começar assim Fábio você que ainda está quietinho aí eu sei que eu falei da Vanessa mas eu quero saber de você um pouquinho do resumo da sua carreira tá bom Mária vamos lá bom primeiramente acho que eu não falei com todo mundo que está aí ao vivo né boa noite para todos obrigado aí pela presença virtual né bom vamos lá bom o meu começo é um pouco engraçado até eu comecei acho que como a maioria dos músicos a tocar na igreja né isso lá com os meus 12 anos aproximadamente então eu começava comecei a prestar muita atenção na orquestra da igreja então eu gostava de todos os instrumentos e queria todos os instrumentos não tinha uma decisão comecei gostando do violino depois já comecei a gostar do clarinete e aí foi um amigo meu que estudava junto comigo acho que estava na quarta série na época se não me engano terceira enfim e ele tocava saxofone e uma vez eu estava na igreja e vi ele tocando né e era o saxofone reto né que é diferente dos outros comecei a achar interessante né e comecei a conversar com ele na escola e ele me apresentou o instrumento e na hora que eu vi eu me apaixonei enfim e aí coisa de um ano depois meu pai me deu de presente o sax tenor foi meu primeiro instrumento aí comecei a estudar na escolinha da igreja e tudo mais aí fiquei alguns anos comecei a tocar na igreja e depois comecei a sentir aquela vontade de me aperfeiçoar nessa altura eu já estava aí com os meus 19 anos né tinha um carro na época eu tinha comprado já e aí tomei coragem e vendi esse carro e com o dinheiro do carro eu comprei um instrumento de marca né uma marca bem superior ao que eu tinha na época e comecei a estudar e era bem complicado porque assim eu trabalhava na época numa empresa de portaria de segurança residencial e eu não tinha tempo pra estudar pra fazer aulas em todas as terças-feiras que eu estudava na época com o Mané Silveira excelente saxofonista foi meu primeiro professor sério né enfim e eu fazia aula uma terça sim uma terça não e aí eu comecei a estudar depois prestei pra ULM e aí eu comecei a estudar na ULM e lá eu tive contato com outros grandes músicos né e a partir daí eu comecei a tomar um pouco mais de coragem e correr atrás de alguns trabalhos vamos dizer assim comecei a dar aula em escola na época ainda era aquela lista telefônica eu lembro que eu pegava folheava a lista telefônica procurando escolas de música e ligava falando ó eu sou professor de saxofone se precisasse me chama mas sem nem imaginar que isso fosse dar certo e começou assim uma escola me ligou porque tinha um aluno né comecei a dar aula pra esse aluno dali a pouco apareceu um outro aluno particular e aí dos contatos pela lista telefônica a primeira banda entrou em contato comigo né que era na época VG Produções depois virou Full Time né banda Full Time foi minha primeira banda e assim como a Vanessa acho que como a maioria dos músicos a nossa escola aí é é o baile né são os bailes que a gente sempre fez enfim que dá um pouco mais de segurança pra gente como músico enfim daí adiante foi aparecendo outros trabalhos né comecei acompanhar artistas né já toquei com nesse brandão é Tornado agora ultimamente eu tava acompanhando nos shows né com banda Oswaldinho da Coica né um sambista aí de São Paulo excelente nota 10 enfim até eu tomar coragem né eu queria mudar queria dar uma guinada na minha vida e aí foi quando eu comecei também com a minha carreira internacional né onde eu conheci a Vanessa agora você para agora você dá um paradinho que agora é a cereja do bolo né porque é pois é então assim entendi você começou em igreja né tocando em igreja isso é e é um local onde muita gente começa mesmo né a a ter os primeiros contatos com instrumentos poderia até ser na escola né gente o ideal seria até que esse primeiro contato também se desse na escola mas tudo bem já foi já vale né ter a igreja como um lugar também para ter contato com a música Vanessa você eu já li aqui sobre você mas você também teve essa passagem para o canto em igreja quando eu tinha 15 anos eu comecei a frequentar a igreja batista então eu via o grupo de louvor achava muito bonito e queria cantar igual né que eu falava gente que coisa mais linda eu quero cantar assim também então aí eu cantava poucas vezes cantava pouquíssimas vezes porque eu não era não fazia parte da igreja e tal mas aí eu comecei na verdade com a banda baile mesmo né mas eu tenho vários amigos você já começou no baile direto e baile gente como os cantores de baile né os baile de formatura ou então baile eu amo baile eu também sou da geração do baile e os cantores são espetaculares são maravilhosos os músicos realmente às vezes é até melhor que um show né às vezes de parque claro o show é outro trabalho mas como são maravilhosos os músicos e que vocês aprendem a tocar e a cantar de tudo né de todos os estilos a gente costuma dizer a gente costuma dizer que o baile na verdade é uma escola então quem fez banda baile vai saber de tocar de tudo desde o bolero até o half metal é verdade é o nada mais é que a banda baile é uma escola uma escola uma faculdade uma pós-graduação da parte musical e é incrível o Fábio tá aí não deixa mentir porque a gente tem que pegar uns que a gente costuma dizer é rabo de foguete tem que tocar isso tem que dançar tem que apresentar tem que se caracterizar então eu acho que é eu acho não tenho certeza que quem faz banda baile já vai vai direto pro mundo já a banda de baile ela ela dá pro músico ela possibilita o músico ser versátil né porque quando você começa a trabalhar com a banda de baile é exatamente isso que a Vanessa falou você passa por dez estilos diferentes ali em questão de uma hora uma hora e pouco então isso isso dá muita versatilidade inclusive principalmente eu acho que pro cantor né porque geralmente o músico no geral ele sempre segue uma trilha ali né ele se especializa em um estilo agora pra você cantar numa banda de baile ou tocar mesmo isso não vai dar certo porque você precisa dominar todos os estilos né que aparecem ali por mais que você seja só um cantor de heavy metal você vai ter uma hora da sua vida você vai ter que cantar sertanejo né e não pode chorar é o seu trabalho né pra quem toca instrumentos de sopro é a mesma coisa né eu sei a maioria dos músicos né de sopro popular se envereda pelos caminhos do jazz mas você vai ter que tocar desde Anitta até Balão Mágico então você precisa tá ali antenado né e tá a par de tudo né músicas super antigas músicas mais modernas então acho que assim é uma escola muito importante ela dá essa possibilidade de um músico ali ter várias vertentes não é demais não é demais é muito incrível porque além dessa parte musical quando você tá com banda baile você tem também o lado social porque na banda baile você vai ter que conviver com muitas pessoas e vai ter que dividir o palco e aí agloba tudo engloba tudo né que fala porque você aprende a trabalhar com outros músicos você aprende ter seu espaço mas respeitar o do amigo também a banda baile ela ajuda muito isso eu acho que eu acho que realmente como o Fábio falou é uma escola uma pós-graduação e tudo misturado e aí olha tem o pessoal aqui tá participando muito e você que tá nos assistindo pode mandar uma pergunta aqui pra eles que eles respondem tá gente olha a Loíse tá dizendo eclético ritmo sensacional mistura e manda mais ainda Aloíse mais ainda músicos excepcionais maravilhando obrigada Aloíse que legal maravilhando gostei do trocadinho gostei gostei está lindo Mara parabéns obrigada Álvaro Elizabeth Silva aqui com a gente boa noite o Ralph Carioca Brasil só peras na mesma live ó também tô achando o Luiz Antônio Soares tá dizendo que sax é encantador cativante envolvente um instrumento que fala realmente e aí vocês é bacana né muito lindo olha estão me pedindo aqui e logo em seguida a gente vai com esse papo de carreira internacional mas estão me pedindo que querem ouvir a Vanessa né porque eu chamo todo mundo gente vem ouvir a Vanessa cantando e aí não coloca a Vanessa então vocês aguentem aí porque logo logo vou colocar colocar um vídeo da Vanessa no Canta Comigo que foi um reality show que a Vanessa participou e foi finalista desse reality show na TV Record mas enquanto isso antes disso pra deixar vocês mais curiosos ainda e curtindo e comentando tudo aí com a gente eu vou colocar ela contando uma outra música tá então olha vocês vão conversando porque enquanto isso Vanessa você vai me dizendo essa sua passagem eu vou colocar verde tá que eu achei muito bonita essa sua interpretação da música verde que eu amo particularmente então enquanto eu vou buscando o vídeo aqui você vai falando pra mim que você tem um companheiro que toca acompanha você no piano que eu já percebi que em vários vídeos ele está junto com você aí quando começar a música separa pode falar eu tenho vários vários músicos que são os meus amigos o Fábio é um deles que eu sou muito agraciada por Deus então são vários eventos que nós fazemos então ai preciso de um pianista preciso de um tecladista preciso de um guitarrista então assim são anjos que me acompanham que eu falo que todos os músicos que eu trabalho são pessoas que eu amo muito que me acompanham e esse projeto que é que eu não desisti das minhas bandeiras os caminhos tristezes na noite eu que sempre apostei na minha paixão guardei um país no meu coração o foco de luz seduz a razão de repente visão esperança quis esse sonhador aprendiz de tanto suor ser feliz um gesto de amor meu país acentuando a dor verde as matas no olhar verde perto verde novo lugar ver adiante sede de navegar verdejante o foco de luz mudança os letras do meu coração eu que sempre apostei na minha paixão guardei um país no meu coração o foco de luz seduz a razão de repente visão com esperança quis esse sonhador aprendiz de tanto suor ser feliz um gesto de amor meu país acendeu a dor verdejante no meu coração ver de perto ver de novo lugar ver adiante sede de navegar verdejante esteve mudança os ventos no meu coração no meu coração no meu coração no meu coração parabéns que um show pelo amor de Deus gente que lembrança maravilhosa meu Deus que lindo esse projeto meu Deus que lindo esse projeto foi no começo da quarentena que são músicos que eu já trabalhei a bordo e aí eles falaram vamos gravar uma música Leila Pinheiro eu falei meu Deus é muita responsabilidade né que essa música é incrível e ficou lindo desse projeto maravilhoso que vocês acabaram de ver ai que saudade olha que lindo é bom pra gente pegar amor essa bandeira de novo é isso aí gente que espetáculo é assim você canta e a gente vai junto você leva a gente Vanessa olha o Alfredo dizendo que linda música parabéns Luiz Antônio Vanessa palmas a Marina Siqueira linda demais são feras esse artista gente é comovente sabe ouvi-la é comovente você toca o coração da gente a Ângela a Ângela é nossa querida seguidora toda semana tá aqui que linda voz parabéns é linda demais gente nossa que delícia isso olha conhecendo mais artistas maravilhosos nesse programa realmente a Graça Oliveira que legal as histórias de vida desses artistas sempre batalhando muito pra ter sucesso na carreira admiro muito os artistas em geral que persistem em viver da música ou da arte em geral agora é um papo a parte que realmente a nossa conversa hoje é vida de artista e aí agora eu quero que vocês contem um brilho carreira internacional como foi como é esse lance de trabalhar em cruzeiros em navios como vocês foram selecionados como é como é esse processo porque eu acho que é um papo que interessa para muitos músicos que ainda não tiveram oportunidade de fazer isso vamos entrar nesse papo diz aí Fábio como é que foi com você bom tudo começou há mais ou menos cinco seis anos atrás que eu recebi uma proposta e achei interessante só que quando chegou na hora H eu amarelei e não aceitei aí acabou indo um amigo meu que a gente trabalhava junto que aceitou a vaga eu nem sabia foi uma coincidência ele marcou e aí se passaram mais três ou quatro anos até que foi a época que eu falei que eu estava sentindo necessidade de dar uma guinada na vida e aí chegou eu falei com um amigo meu que já tinha feito se aparecer a oportunidade você me avisa que eu estou interessado imaginando que isso fosse acontecer dali um ano um ano e pouco e aí na mesma semana ele falou apareceu uma vaga assim assada você quer vou passar o contato vou assistir o contato para a pessoa e aí o responsável por fazer a seleção me ligou e aí eu não funciono muito sob pressão a verdade é essa e aí eu ainda fiquei pensando se eu não ia acabei não aceitando ele falou tem uma outra oportunidade para daqui dois meses aí eu tive tempo de amadurecer a ideia e aceitei então basicamente você passa por um processo seletivo você é ouvido você passa por uma audição que no nosso caso da companhia pela qual a gente trabalhou ela pode ser ao vivo ou você grava um vídeo você tem um tempo para poder tocar todo o material que eles mandam para você no caso falando de música de sopro saxofone a gente manda umas partituras que você tem que tocá-las num vídeo em até uma hora ou você vai pessoalmente para realizar tocar essas músicas e fazer esse teste eu preferi pessoalmente fiz o teste e aí essa é a parte mais fácil de tudo e a Vanessa está muito bem a parte mais fácil é você chegar e tocar e ser aprovado aí começa a a a caminhada enfim você precisa tirar precisa ter seu passaporte quem não tem ou quem já está vencido precisa renová-lo precisa fazer alguns cursos para você poder estar a bordo de lifeboat primeiros socorros e alguns outros se eu esquecer a Vanessa me ajuda a lembrar acho que são basicamente três ou quatro cursos que você faz para estar apto a embarcar como tripulante e aí tem uma porrada de material que você precisa enfim você precisa fazer exames médicos abrir um monte preencher um monte de papelado porque a borocada é muito grande e aí depois de tudo isso você estando de acordo você embarca e aí começa eu sempre digo que é você a partir do momento que você entra num navio para trabalhar você passa a viver num mundo paralelo porque é uma coisa assim é muito diferente de tudo que eu já tinha vivido e você está distante da sua vida real você vê as pessoas através das redes sociais falando discutindo sobre outros assuntos então a pessoa lá está louca da vida se descabelando porque o dólar está alto e lá do outro lado você está feliz da vida porque o dólar está alto porque você recebe em dólar e a única preocupação que você vai ter é qual cidade você vai visitar no dia seguinte então você tem o seu salário garantido todo dia certo ele cai infalivelmente você está conhecendo cidades e países todos os dias da semana você está em lugares diferentes que delícia então durante um contrato você consegue conhecer muitos lugares e essa é a parte boa essa é a parte boa agora vão ficar na parte boa por enquanto depois você conta os perrengues Vanessa olha só você disse aí eu fui para a minha carreira internacional mas você teve eu assisti uma entrevista sua eu gostaria antes de vocês chegar lá no navio no cruzeiro conte para a gente teve um anjo da guarda na sua vida alguém que te descobriu? Sim eu fui como eu sempre fui muito agraçada por Deus por pessoas por anjos na minha vida eu trabalhava no restaurante eu tinha foi realmente quando eu comecei a cantar eu trabalhava no restaurante como ajudante geral e eu estava ali fazendo uma limpeza tinha acabado de limpar os banheiros estava limpando o salão e aí o filho da minha chefe na época ele me ouviu cantar e eu cantava baixinho do meu jeito né e ele falou assim poxa tem tem você cantar bem aí eu obrigada até então né não mas é na banda que eu trabalho está precisando de uma cantora você não quer fazer um teste aí eu falei e eu cantora jamais eu falei gente isso não é pra mim não não vamos lá se você sentir vamos lá vamos vamos e aí depois passou uns dois três meses eu falei ai gente eu vou lá dar uma olhadinha pra ver como é que é e aí fui passei no teste o dono da banda que está até aqui na live o Lox e os donos da banda ele é esse também daqui eles falaram não a gente gostou muito de você a gente está vendo que você tem potencial então a gente quer que você fique na banda e vai aprendendo que eu falo que onde foi a minha escola e aí eles me me adotaram como filha também eu falo que eu tenho os meus pais de coração de alma que Deus me mandou e aí eu comecei comecei a cantar comecei a pegar experiência porque no palco foi na banda baile e com isso uma amiga minha falou olha Vanessa você está precisando de um de uma uma cantora no navio eu falei cantora no navio eu falei gente cada vez que a porque a primeira aparece mais e depois de algum tempo na banda baile eu falei eu sou cantora totalmente fora do padrão das cantoras de banda baile tanto parte física e aí eu fui fazer um teste chegou lá tinha mais duas meninas e eu não falava nada nada de inglês nada de espanhol nada mas ela é macantável eu falei já estou aqui mesmo vamos lá fiz o teste nesse teste passei pela misericórdia divina que eu falo passei tinha um mês para tirar todos os documentos então como o Fábio falou tinha um documento para tripulante e fazer todos os exames arrumar roupa foi uma loucura uma loucura mas eu consegui embarcar aí foi onde eu fiz minha carreira internacional nesse nível de cruzeiro e quanto tempo que maravilha né olha parabéns aos pais da Vanessa que estão aqui na live muito obrigada pela presença e muito obrigada o público agradece a sensibilidade de vocês de terem aproveitado esse talento porque todos os artistas que eu já ouvi aqui no Brasil é muito difícil você sobreviver da sua arte né então todos os artistas que bom que alguém algum dia vira e foi assim né é igual aconteceu com você é você canta muito bem que lindo isso a sensibilidade da pessoa que te empurrou né que te deu o primeiro empurrão e que lindo você também se mexer né porque eu acho que você tem um talento você cantava super bem mas de repente não tem coragem de ir à luta de encarar porque é uma produção danada de difícil vocês estão contando pra nós igual o Fábio falou olha eu falei a parte boa né cada dia no país que bom que o dólar sobe quanta coisa boa né o Zé Carlos está sendo muito simpático com a gente parabéns sempre com convidados muito bacanas e são maneiras de deixá-los à vontade obrigada Zé Carlos muito obrigada obrigada mesmo o Luiz Carlos também está dizendo ó deve ser uma experiência muito diferente né e é né gente a Cleide Souza boa noite Mara e a Leci muito obrigada por você estar me entrevistando essa mulher maravilhosa eu agradeço a você Leci agradeço a Vanessa te agradece e assim o círculo aumenta só energia boa então gente então a carreira internacional que maravilha que é e é uma oportunidade eu imagino as coisas que devem os diferenciais que devem ter eu penso em pontualidade porque o horário de vocês no navio deve ser uma loucura né porque vocês trabalham a noite de dia quando o pessoal sai todo pra curtir isso aqui como é que é isso como é essa adaptação também de fuso horário do horário vocês tem folga no navio como que é fica bonito bom na empresa que a gente trabalhou a gente trabalhava todos os dias quando eu entrei na companhia a gente trabalhava muito então a gente fazia os shows fazia as festas e tal a gente trabalhava bastante depois foi aumentando foi mudando a gestão então deu uma diminuída nos trabalhos mas o pessoal acha que a vida de artista é fácil tem muita gente que sabe a vida de artista aqui no Brasil mas lá fora também não é tão diferente só que nós temos lá fora um pouco mais de reconhecimento então as pessoas elas param pra ouvir você cantar ou pra ouvir você tocar um sax que eles ficam admirando isso é muito muito bom que a gente se sente recompensado com isso então a experiência de trabalhar no navio foi você lidar com mais de 40 nacionalidades no mesmo ambiente com várias regras é outra cultura totalmente fora do que você tá acostumado então como o Fábio falou essa foi a parte mais fácil quando você chega lá é um outro mundo um dia você tá na Itália ai tá ótimo mas na Itália um dia você tá na França um dia você tá na Espanha um dia então esse lado é muito maravilhoso só que o outro lado de você ficar seis meses longe da família de você ter muitas regras porque além de tudo nós somos tripulantes nós somos funcionários do navio depois nós somos artistas então além disso tem essa parte que fica bem complicado porque a sua vida é ali dentro sua vida é com aquelas 700 pessoas que os passageiros vão passando passa por semana você começa a pegar amizade e vai embora começa a pegar amizade e vai embora e a parte também que eu acho que é uma das partes piores é quando você tem você tem um um amor pelo seu companheiro de trabalho que tá lá com você igual quando eu fui embora meu último contrato quando o Fábio chegou logo eu fui embora então pra pra me despedir da turma dos meus amigos que ficaram ali comigo todos os dias foi muito difícil essa parte da separação é muito aterrorizante pra todo mundo quanto mais a gente que mexe com a arte é é muito mais sensível nós somos eu acho é aquela coisa mais sensitiva então tem um lado muito bom mas tem um lado também não vou dizer ruim um lado muito mais complicado do que as pessoas conhecem é vai vai que não vai é é isso aí tá sem som Mara é você Vanessa conhece fala alguns países que você conheceu nesse período ai sim olha é nos meus primeiros contratos eu conheci Venezuela conheci Colômbia conheci Panamá depois eu já fui pra Aruba Aruba depois fui pra França Espanha Itália Inglaterra Dubai Grécia Noruega Argentina Uruguai e ó por aí vai e o Fábio ele fez o seguinte ele mandou umas fotos pra gente dos lugares que ele foi então agora a gente vai dar uma passadinha rapidinha nas fotos dos lugares onde onde é o garoto modelo deixa eu contar um segredinho deixa eu contar um segredo pode contando pode contando ele é engraçado porque ele não saia ele não saia muito do navio assim ele era ficava no navio mas quando ele saia era pra tirar as fotos dele ele era tipo modelo modelo da banda então cada dia que a gente chegava aí no outro dia você olhava na internet e ele tava fazendo umas fotos vamos ver nas fotos aí pode falando pode falando Fábio onde foram essas fotos bom isso daí foi em Petra na Jordânia um dos lugares mais incríveis que eu conheci é sete maravilhas né do mundo é uma das sete maravilhas também Petra aquele pontinho sou eu bom aí foi em Israel aí foi fazendo a Via Cruces né aí foi Grécia exatamente Santorini né aí foi em esse aí foi no Rio Jordão visitando o Rio Jordão também Israel também Grécia Santorini também se não me engano aí foi Míconos aí Noruega o lugar mais incrível da minha vida e acho que de todos os lugares que eu conheci esse daí tá em primeiro lugar sensacional olha a Sandra aí aí a amiga que nos apresentou beijo olha a Sandra foi na Alemanha que legal aí Rússia que lindo é também Rússia Noruega também aí Inglaterra não precisa nem falar né aí também em frente ao Palácio da Rainha aí bom esse lugar você deve conhecer ali é Portugal ah não ainda não incrível vamos Portugal maravilhoso aí foi Marrocos Marrocos aí foi não lembro esse daí é é isso aí é o grupo é essa foto aí foi na Itália é é aí foi Itália também aí também aí foi Palermo né Itália Torre de Pisa agora aí acho que já é um vídeo né olha que bacana nossa foram muitos lugares a Vanessa ainda conheceu mais lugares mais países que eu porque ela estava mais tempo e ela fez uma roca bem interessante eu fiz comecei em 2010 aí parei voltei parei em dois parei um ano um ano retrasado nossa é rodei bastante caramba e você Fábio eu fiz eu fiz eu fiz no total acho que foram dois anos eu fiz três contratos né que a gente a gente mede por contratos né eu fiz o meu primeiro contrato que foi quando eu conheci a Vanessa e engraçado que os três contratos que eu fiz eu encontrei a Vanessa só que eu encontrei a Vanessa já há uma semana eu vim embora né então eu cheguei todo perdido sabe aquele cachorro que sai da mudança e não enxerga também era eu lá no navio estão me cobrando aqui porque querem ouvir você tocar e a Vanessa cantar então agora na sequência nós vamos emendar um vídeo do do Fábio tocando seu belo sax aliás toca sax alto toca sax e outro flauta alto, tenor, soprano flauta transversal é são os principais meu Deus que doideira olha obrigada Maria Oliveira diga diga não não eu ia falar que o saxofone na verdade é uma família de sete modelos que são os mais conhecidos né então quando você aprende a tocar um automaticamente você consegue tocar os outros também né é ah é não assim você toca todos toca com o pé é coisinha toda clarinete eu até aprendi a tocar clarinete só que aí eu acabo desistindo no meio do caminho porque eu eu não gostava do meu som no clarinete então eu ouvia clarinetistas como é por exemplo Paulo Moura né que é um clarinetista que eu sempre amei e eu queria aquele som no meu clarinete e não saía e como eu não tocava tanto também não era tão requisitado na época eu acabei deixando de lado aí fiquei só com o saxofone e falta o transversal vamos lá só com vocês com vocês Fábio e Ana e aí O que é isso? 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 assim, fiz com a minha alma mas, ai, foi demais, gente até hoje eu olho assim às vezes eu dou uma evitada de ficar vendo, porque senão eu choro tudo de novo mas pode chorar pode chorar, porque gente, a gente que chora de te ouvir, nossa senhora, porque olha, esse homem toca um sax que é maravilhoso, e olha, pra você que tá aí, eu esqueço de explicar o que vai acontecer no programa, porque a gente fica em estas, a gente fica nossa senhora, que linda obrigada Vanessa, que talento que você tem, pelo amor de Deus a gente escuta os olhos do Fábio depois vem você com essa voz arrebatadora, eu não sei quantas vezes eu ouvi esse vídeo eu vi assistir esse vídeo, eu fico repetindo eu fui trabalhar, eu coloquei lá no meu trabalho, pra ficar ouvindo você cantando, eu repetia porque é muito emocionante você canta demais, que talento que você tem mais ainda, vocês estão entendendo vocês estão entendendo, as pessoas que eu tô trazendo pra vocês aqui hoje pelo amor de Deus eu falo que eu canto mas eu tenho uma base muito forte o Fábio, com certeza é uma delas, porque quando você tá em sintonia com a música as pessoas que você gosta do lado as pessoas estão fazendo a mesma coisa entregando com tanto amor meu Deus do céu, a gente a gente flui, vai um e inspira um outro e realmente sai uma música sai, meu Deus não dá pra ficar indiferente não dá, mexe demais com a gente Aninha Pacheco tá dizendo eu choro todas as vezes que assisto Aninha gente, Aninha também Aninha também é um anjo na minha vida que me ajudou muito a gente trabalhou era como se fosse minha irmã um beijo, eu te amo então, pra quem não assistiu deixa eu explicar teve um Hillet Show na TV Record chamado Canta Comigo essa mulher e assistam lá tá na cultura tá na página dela tá na cultura? não, tá no YouTube tá no Netflix também tá no Netflix e também nas páginas do Instagram da Vanessa Brown ela se apresentando com outras músicas também eu deixei até pro final porque eu falei, gente, isso é pra explosão do programa o Fábio arrasando com tudo manda muito nos seus saques é lindo te ver tocando o Fábio também e aí vem a Vanessa com essa voz arrebatadora olha, estão dizendo aqui Luiz Barros assisti Vanessa no Canta Brasil e foi demais a Graça vamos ver o que a Graça tá falando nossa, é tanta gente falando que não dá tempo nem de eu clicar Graça gente, eu sou fã desse programa Canta Comigo Só Tem Fera que apresentação linda demais você foi finalista que emoção que deve ter sido estava mexendo no Face achei o programa e parei muito bom parabéns obrigada Júlio César Mota apareça mais vezes pra você descobrir talentos incríveis como o da Vanessa então Vanessa conta pra gente chegar tão pertinho você chegou até a final mas essa oportunidade porque a gente imagina depois disso deve ter porque são muitos talentos são muitos talentos mas qual a consequência desse como foi participar e qual a consequência desse meu Deus dessa classificação na sua vida que eu espero que realmente só surta ótimos frutos né não, meu Deus do céu tipo assim participar do programa é, vamos falaram Vanessa na minha vida acontece assim as coisas o universo Deus vai me dando de presente participar do programa eu falei participar do programa falei será gente que eu vou eu vou pra eu vou pra isso será que dá certo participar de programa de televisão eu mas aí não, vai vamos participar então eu cheguei com a intenção lá no programa que me deram a música eu ensaiei e eu fui na Concepção tá, eu vou eu vou lá pro programa da Endemol da Record mas eu não tinha noção que eu ia gravar um programa de televisão porque pra mim foi tão uma coisa natural ah, você vai ali vai cantar uma música eu falei, tá bom cheguei eu vi aquelas câmeras aquelas coisas eu falei, meu Deus eu vou gravar um programa de televisão e aí eu vejo que a gente escuta os outros os nossos companheiros não são concorrentes porque a gente virou amigos né o pessoal que participou comigo e aí eu vi as pessoas cantando eu falei, meu Deus o que eu tô fazendo aqui na hora de entrar pra subir no palco pra gravar eu falei pro produtor olha, eu quero agradecer na hora que acabar na hora que eu sair eu posso agradecer aí ele falou mas você nem cantou ainda eu falei, mas eu vou cantar e logo eu saio porque tem muita gente boa e eu cantei foi em primeiro lugar eu falei, eu em primeiro lugar aí participou do meu programa depois fui de novo e eu cantei lá com a alma quando eu vi eu tirei o senho eu falei, não, gente não não, não é surreal foi muito mais além do que eu pensei em chegar mas não por hipocrisia nada mas é uma coisa que eu não tinha pensado na minha vida então depois que eu participei do programa a minha vida deu um 360 porque eu tinha no meu perfil profissional tinha 1.300 pessoas que eu tava começando essa parte das redes sociais depois do programa eu tô com 7 quase 7, 700 e cada vez vai subindo vai subindo vai subindo que todo mundo me escreve ali eu gosto de responder as pessoas eu gosto a pessoa que me responde eu gosto eu acho tão maravilhoso então assim pra mim tá sendo tá sendo ainda porque todo dia duas, três pessoas te adicionaram mandaram mensagem eu tive a fã uma fã maravilhosa meu Deus essa que é doida a Grazi que foi eu fui fazer um show e ela com uma camiseta com uma foto minha Vanessa Brown e tinha Vanessa Brown umas coisas e eu falei meu Deus que doideira, né uma coisa que eu não estava nem esperando em poucos meses minha vida virou agora eu tô aqui encontrando meu amigo depois de dois anos dando uma entrevista falando com você mas gente tá tudo maravilhoso então eu só tenho que agradecer você é diva você é uma diva né Fábio ela é uma diva e Fábio conta pra gente o que que vem por aí como que a gente pode achar você nas redes sociais hoje em dia qual o tipo que você falou pra mim olha Mário tem um trabalho que eu quero que você fale de um grupo seu que você quer divulgar conta aí pra gente o que que vem por aí Fábio o seu telefone o seu telefone o microfone abriu ah já foi voltou tá me ouvindo né sim voltou voltou então a gente estava com um grupo instrumental antes de eu viajar enfim eu saí desse grupo há uns tempos atrás e eu tô pensando seriamente agora em juntar o pessoal pra gente voltar que era o a gente tinha um outro nome a gente fez uma reunião pra tentar mudar de nome e resolvemos Dom Beltrano né inclusive tem acho que eu mandei algum vídeo pra você é um grupo instrumental muito bom com os arranjos maravilhosos do André que é o baixista do grupo né a gente parou né até por conta da minha viagem eu tinha saído eles também pararam depois veio pandemia a gente tá pensando em voltar sim enfim pra quem quiser meu contato no Instagram é fabio underline viana underline saques e no no Instagram fabio viana saques tá aí vai me encontrar lá durante a pandemia eu parei eu meio que me retraí musicalmente vamos dizer assim até por preocupações acabei trabalhando com outras coisas também por conta da situação né porque são foram um ano um ano e meio aproximadamente sem poder trabalhar né a gente até voltou a trabalhar um pouquinho no final do ano né Vanessa provavelmente passou por isso também por essa situação aí no final do ano a gente começou a voltar a trabalhar com alguma coisa só que aí parou de novo enfim e por conta disso eu acabei me dedicando a outras coisas pra poder manter as contas em dia obviamente né então agora assim eu tô meio que me preparando pra voltar né tô começando também com uma novidade que ainda tá tomando forma mas eu tinha um projeto aí de começar um trabalho com eventos enfim a gente tá começando a tirar do papel agora com uma amiga minha trabalhei pra ela numa escola que ela tinha muito tempo atrás e a gente acabou se reencontrando devido a um evento que a gente fez juntos no começo do ano e a gente acabou tendo uma ideia de montar alguma coisa juntos mas por enquanto ainda é segredo tá a parte instrumental acho que é a paixão de todo músico de sopro né eu sempre fui sempre muito fã de big band de tocar instrumental aí a gente devia dar de montar esse combo né então chamava-se Dom Beltrano Combo então eram três saxofones dois trompetes dois trombones e o que a gente chama de cozinha né guitarra baixo bateria e uma época a gente trabalhou também com a percussão e a gente tinha arranjos excelentes composições também excelentes inclusive o som de abertura né que a gente tava tocando trem das 11 foi onde tudo começou na verdade que era um outro nome era de cesta né e inclusive a ideia toda foi do saudoso Fernando né que Deus o tenha que era o trombonista ele colocou tudo no papel as composições os arranjos e a gente começou meio que timidamente a fazer aqueles ensaios a tocar e aí aconteceu né de infelizmente ele ter falecido jovem ainda e aí meio que alguns decidiram ir pra outro caminho a gente deu uma esfriada e nessa acabaram entrando outros componentes né alguns amigos meus né que eu chamei outros também chamaram outros músicos que continuaram né chamaram a gente mudou o nome do grupo né pra e partimos aí pro som instrumental com composições próprias né mais uma vez né do André Trulio e mantivemos alguns né dos arranjos que a gente já fazia e eu espero né que em breve a gente possa estar de volta aí com esse grupo que é um grupo de muita qualidade e o som instrumental né que a gente é exatamente e a gente sente uma necessidade muito grande de divulgar música instrumental no Brasil porque a gente sabe que o Brasil culturalmente né ele não tem uma cultura musical muito forte na verdade não só musical né mas o Brasil infelizmente ele não tem uma cultura de artística né assim de 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 dar ao músico a relevância que ele tem ao músico ao artista seja bailarino seja ator enfim no geral então a gente começou essa ideia com essa proposta de tentar difundir um pouco mais a música instrumental né no no nosso meio principalmente aqui no Brasil obviamente e é isso né eu espero que a gente possa voltar em breve eu só desejo eu tenho dó de acabar o programa já era pra ter terminado agora que eu olhei mas ó não dá né porque esses dois juntos são dois talentos incríveis parabéns aos dois não não parem não eu quero também saber da Vanessa o que vem por aí o que a gente pode esperar vamos olha você que está nos assistindo vamos acompanhar a Vanessa Brown nas redes sociais dela vamos acompanhar o trabalho do Fábio Viana outro dia eu entrevistei a filha a sua filha linda que deu um em Portugal o pessoal fica apaixonado pela arte dela um artesanato lindo qual o nome mesmo é aquela tem um nome diferente o nome da sua filha a minha filha Jennifer a minha filha é linda é linda sigam também no Instagram pra vocês verem é linda então por favor Vanessa a sua despedida e conta já conta aí na sua despedida o que a gente pode esperar de você meu Deus já despedida nossa passou muito rápido a gente nem né a gente está fazendo alguns projetos e a fim de colocar algumas músicas nas plataformas digitais porque o pessoal está me cobrando muito mas eu estou sempre no Instagram perguntaram pra mim se você tem música autoral já me perguntaram então nós estamos nós temos um um poeta que é um outro anjo da minha vida que está fazendo algumas músicas autorais especialmente né exclusivamente pra mim e logo estará nas plataformas digitais inclusive você vai fazer uma música comigo tá não vai fugir não com certeza vai ser um prazer vai não vai fugir vai fazer uma música tá comigo então me sigam nas redes sociais olha que eu vou marcar hein só me seguir nas redes sociais arroba Vanessa Brown e sempre está tendo novidades agora a gente está fazendo shows que está voltando as coisas né graças a Deus passando a pandemia a gente sempre está fazendo shows e é isso gente eu quero agradecer obrigada Mara você foi maravilhosa pela entrevista foi muito descontraída a todos vocês obrigada mesmo pelo carinho e obrigada por proporcionar mesmo virtualmente esse encontro com esse músico que eu amo demais que a gente sempre estava junto no navio e eu só tenho que agradecer obrigado a todos vocês olha tá cheio de gente agradecendo que adorou a live que você é uma diva que o Vanessa é grande cantor e Fábio grande músico a Marinez ela é uma diva a Ângela Ferreira Maraceli você é demais trazendo grandes talentos parabéns olha o Alfredo Augusto meu marido todo artista precisa ir onde o povo está por favor por isso mesmo continuem sigam muito sucesso para a carreira de vocês vocês dois são dois muitos maravilhosos talentosos olha Fábio por favor eu sei que a vida leva a gente a fazer outras coisas mas não deixe de tocar a música é minha vida não tem como parar mas monta outro grupo porque você não pode você topa muito você que vive até agora com a gente ainda vai ganhar mais duas músicas de brinde a gente tem que fechar esse programa ouvindo Vanessa Abrau e o Fábio e Ana então nós vamos primeiro de Fábio e encerramos com a Vanessa Abrau muito obrigada o Edinho o Bruno passei do horário mas não dava gente o coração está assim Vanessa eu sou fã de carteirinha Fábio também pode assinar a Imara série Fã não sou eu olha infelizmente a arte é pouco valorizada no Brasil Luiz Barros é um grande músico da cidade de Aparecida e também vocês podem acompanhar porque a gente boa ainda vem ainda num programa né Luiz tem que vir aqui mostrar o violão não é MPB toca muito olha que belezinha é Luiz obrigado viu sucesso obrigado gente muito obrigada obrigada a você boa noite olha vou abrir um parênteses um parênteses hoje eu a minha família gente com licença a todos vocês está muito emocionada porque hoje o meu nosso filho Tomás Cacermiro fez a a banca dele de TCC de audiovisual na USP e teve nota 10 gente parabéns sensacional orgulho de mamãe orgulho de papai orgulho parabéns parabéns o irmã coruja ela ganha de mim a Rúbia ela foi a maior torcedora dele nesse nesse trabalho e eu tenho que falar o nome dela parabéns meu filho Deus te abençoe Deus abençoe a sua carreira Deus te ilumine o seu caminho eu estou emocionada aqui porque não é fácil educar um filho nesse país minhas senhoras e meus senhores então só a gente sabe o sacrifício que a gente faz para dar um diploma para essas crianças então educação é tudo então olha se você tem um filho parabéns maizona é estudando que a gente cresce estudando que a gente sabe tem senso crítico para enfrentar tudo que vem e ser uma pessoa boa no mundo a minha doutrina para os meus filhos é assim seja bom e faça o bem Tomás Rúbia sejam bons e façam o bem eu tenho o maior orgulho de ser mãe de vocês dois e eu amo demais minha família e hoje eu tinha que abrir esse parêntese aqui porque não é fácil né gente mas nós conseguimos Tomás brilhou parabéns 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 muito obrigada eu tô emocionada e vou terminar com a música né vou terminar com a música Mara obrigado 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 de verdade pelo convite viu eu também adorei eu também a gente vai fazer vai gravar a música hein vamos sim e olha só gente o ano que vem eu faço uma idade aí que é bem avançada eu vou chamar todo mundo para tocar no meu no meu aniversário eu quero uma festona eu quero imagina imagina não sei como tá gente mas a gente dá um jeito não me deixe do lado de fora que eu vou eu vou pelo amor de Deus já tá convidado vocês estão convidados e quem tá assistindo quero uma festa pra todo mundo pra todo mundo olha só que maravilha vou compartilhar aqui o que eu tenho aqui é ai eu fechei aqui tá aqui tá aqui tem o Fábio Viana no YouTube vamos lá e depois Vanessa Abraão boa noite gente que alegria ter de estar aqui com vocês até semana que vem boa noite obrigado aqui deixa eu colocar a banda pelo trono e aí Amém. 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 Gente, eu tenho que interromper porque eu tenho que ser um pedacinho de cada um, peraí. Obrigada por aguardarem e vamos encerrar aqui com a Vanessa. Vanessa, escolhe aí, você quer o Almoço de Paradares ou Tribalistas? Qual você escolhe para a gente encerrar? Pode ser Almoço de Paradares, pode ser, gosto. Vou relembrar, gente. Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TVCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais.